Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas, às 21h30. E vê como são as coisas. No Fala Rovai de ontem, eu dizia, olha, a eleição vai ser difícil, o cenário vai ser duro, as pesquisas estão mostrando um 29x29 no primeiro turno entre Lula e Bolsonaro. Aí, eis que, como política é como nuvem, se olha ela está de um jeito, se olha de novo ela está de outro, como já diria o Magalhães Pinto, eu olho de novo para cima e vejo um datafolha trazendo números completamente diferentes da pesquisa XP e da pesquisa Atlas. É algo agora que a gente vai ter que checar com uma pesquisa fórum. Temos que fazer uma pesquisa fórum urgentemente, precisamos do apoio de vocês para fazer essa pesquisa fórum. Basta entrar lá no Google e jogar Catarse Pesquisa Fórum e você apoia. Entra no link e apoia. Joga no Google Catarse Pesquisa Fórum e apoia a pesquisa fórum lá e ajuda a gente a poder fazer a pesquisa semana que vem, pelo menos começar o campo. Bom, antes de mais nada, eu vou falar sobre isso, sobre o Lula, o Lulão das Massas, e vou falar também sobre o Van Garten quase preso. São vídeos aqui da briga do Renan com ele, estou trazendo vídeos do senador Rogério Carvalho, do Sergipe, do PT, fazendo um depoimento muito importante. Vou contar um pouco como foi a história da CPI. Vou mostrar tudo isso, então fica até o final, mas antes já dá o seu likezinho, o seu comentário, fala que você gostou ou não gostou, para a gente toda opinião é importante. E se puder virar membro ou sócio fórum, é muito legal, é muito importante virar alguém desta comunidade. A gente quer transformar a comunidade fórum numa comunidade solidária, numa comunidade que contribua para os debates, e a gente aos poucos está fazendo isso. Uma das coisas que a gente já tem são os cursos fórum, para quem é membro e sócio da fórum, você paga para começar no mínimo 50% de desconto. Às vezes, mais do que isso, até tem sócio que paga até 90% de desconto. Bora ao comentário. Eu estou aqui com o Datafolha de hoje, vou começar por isso. Então, a pesquisa dá o seguinte, o Lula com 41% das intenções de voto no primeiro turno, o Bolsonaro com 23%, o Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes 6%, Luciano Huck 4%, João Dória 3%, e depois Henrique Mandetta e o Amoedo do Novo com 2%. Esses são os candidatos que mais se fala. Ainda teria lá aquele apresentador lá do MBL, né? Agora até me foge o nome dele, no final do programa eu lembro que é um desprezivo. Danilo Gentili. Tem um Danilo Gentili que o MBL fala e lançar, mas ainda não dá para levar muito a sério. Esses seriam os candidatos que estão mais postos agora aí na vitrine. Falava-se muito do Mandetta, o Super Mandetta, 2%. Eita, ia ser o Novo, tal, não rola. O Centro está com muita dificuldade. O Moro, que era o candidato que embolava no primeiro turno, que ganhava no segundo turno do Lula, está perdendo feio, não só para o Lula, como perde também para o Bolsonaro. Eu vou pegar aqui, então, os cenários de segundo turno para vocês. No Núcio Ventó, segundo turno, contra o Bolsonaro, o Lula ganharia de 55 a 32. É um passeio. São 23 pontos de diferença. É uma goleada. Ele conseguiria a maioria dos votos do Dória, do Ciro e do Hulk, enquanto o Bolsonaro herdaria a maior fatia dos que optaram pelo Moro. O Lula também venceria o Moro de 53 a 33. Parece algo inimaginável um ano e meio, dois anos atrás. Pois é, o algoz do Lula sofreria uma derrota flagrorosa se a eleição fosse hoje, no segundo turno. O Lula ganharia do Dória de 57 a 21%. Já o Bolsonaro empataria com o Dória, 39%, com o Dória tendo 40, mesmo assim o Dória ganharia, e perderia do Ciro de 36 a 48. A questão do Ciro, como todos sabem, é que ele tem que chegar no segundo turno. Aí ele quer que os outros desistam para ele poder chegar, mas a vida não é assim. O Lula tem a maior parte dos votos dele no Nordeste, a região onde ele tem mais votos. 56% dos votos do Nordeste são do Lula já no primeiro turno. 51% dos votos de quem tem ensino fundamental são do Lula. Até quem ganha dois salários mínimos, 47% votam do Lula. O Lula tem 35% dos votos evangélicos. Está crescendo, porque conforme está crescendo nos setores populares, está crescendo também entre os evangélicos. Os destaques do Bolsonaro são empresários. Essa pequena burguesia, dona de padaria, de farmácia, de pet shop, alguns que se acham empresários porque trabalham de Uber, ele tem 49% dos votos. Entre os que ganham de 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro tem 30% dos votos. A região de maior destaque dele é o Sul, com 28% dos votos. Enfim, a rejeição do Bolsonaro é a maior de todas, 54% dos votos. A do Lula é 36%, Dória 30%, Huck 29%, Moro 26%, Ciro Gomes 34%, Mandetta 17%, Amoedo 16%. Quanto menos voto você tem, menos rejeição você tem, porque menos reconhecido você é. Então, assim, o Lula está com 36% e o Dória com 30%, quer dizer que os dois estão embolados, tecnicamente. O Ciro tem um pouco menos de rejeição, 24%, mas as pessoas, quando veem o Ciro falar muito, a rejeição dele aumenta. Isso é um fato, é uma coisa da vida. Bom, o Datafolha é esse. Eu me rendo aqui para dizer assim, queria fazer uma avaliação com vocês. Fiz um ontem dizendo que o cenário que se colocava com base nas pesquisas que eu tinha em mão do XP e PESP e do Atlas era de muita dificuldade de uma eleição disputadíssima para 2022. Esse Datafolha mostra que a eleição não vai ser tão disputada assim. Se fosse hoje, de qualquer maneira, eu acho que tem duas saídas para o Bolsonaro. Ou ser destruído em 2021 e até praticamente sofrer um impeachment ou algo parecido. Ou ir muito capengando até 2022. Ou passar por essa turbulência. E ter um 2022 muito melhor. Que isso é uma possibilidade que a gente tem que considerar. Porque sem pandemia, com as pessoas assinadas, sem CPI e com o Brasil crescendo, esse cenário poderia levá-lo a uma situação de disputa mais perigosa do que essa que o Datafolha dá. De qualquer forma, nós precisamos de outras pesquisas. Em relação ao Van Guarten mudar de página, que hoje o Falarovai vai ser um pouquinho mais longo, o depoimento dele foi o mais importante até agora da CPI, sem dúvida alguma, porque mostrou como o governo é absolutamente uma zona, uma bagunça, é repleto de incompetentes, de pessoas que trabalham como lobista, utilizando o cargo público. Tudo que o Van Guarten fez foi mentir, mas ao mesmo tempo, enquanto mentia deliberadamente, ele ia revelando uma série de verdades. As mentiras também revelam verdades. E o Van Guarten, ao mentir, acabava se autodenunciando. Por exemplo, primeiro que ele começou extremamente gaguejando, falando do R. R. Soares, do Malafaia, que eram os conselheiros espirituais, dizendo que era judeu. Você vê um cara que não tem condição psicológica de ter um cargo da grandeza que é o F. A. Secom. Não consegue ser interrogado, ser entrevistado por senadores. Parecia um bebezão enfraudado. E o Renan foi jantando ele aos pouquinhos e já ia ficando claro que ia ser... Na hora que viessem outros senadores, a coisa já ia... O Renan já foi dizendo, olha, o senhor está aqui como testemunha. Olha, o senhor está aqui, não pode mentir. Até que veio o Rogério Carvalho. Eu vou postar aqui o vídeo do Rogério Carvalho para vocês, que foi o momento onde ganha força essa história de, olha, o senhor pode sair daqui preso. Vamos assistir o vídeo do Rogério Carvalho. Mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls com a Secom, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade. Então a vida segue. Eu estou disposto, eu estou em isolamento. Isso já é suficiente, senhor presidente, para dizer que vossa excelência mentiu nessa oitiva. Vossa excelência, agora é a minha vez de falar, o senhor é uma testemunha. E eu não estou perguntando nada à vossa excelência. Eu estou afirmando. Os senadores começaram a tratá-lo como moleque. O Rogério Carvalho, olha, o senhor cala a boca, o senhor não vai falar nada. Eu que vou dizer, porque o senhor já mentiu aqui cinco, seis horas seguidas. O que ele tinha mentido? Ele tinha dito que ele não sabia de como eram feitas as campanhas. Porque em março, inclusive, ele estava doente de Covid. E nessa época ele não pôde ver se tinha tido a... O Brasil não pode parar. Que é uma campanha que circulou do governo federal. O Fórum desmentiu, inclusive, a partir de um tweet do Glauco Faria, da Rede Brasil atual. Eu leio aqui para vocês. A campanha é a seguinte. Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Ele disse não. Não assinei esse documento. E aí ele mostrou que ele estava fazendo uma live com o Eduardo Bolsonaro, onde ele dizia, eu trabalhei em março, eu aqui doente, eu assinei campanhas, eu falei com criativos. Então ele já tinha acabado de mentir. E mentir como testemunha pode levar à prisão da pessoa que está na CPI. E aí teve uma baita confusão, porque o Contarato defendeu, então, a prisão dele. E o Renan concordou com o Contarato. O Contarato, que é um senador do Espírito Santo da Rede, que está indo para o PT, inclusive, deve ser candidato a governador do Espírito Santo pelo PT. E ele foi muito incisivo e pediu a prisão. O Renan concordou e o Omar Assis não aceitou. Eu até vou ser muito sincero para vocês. Eu tenho muita dúvida se prender o Van Garten agora seria melhor ou pior para a CPI. Ela podia, talvez, se achasse um meio termo, eu acho que poderia ser melhor. Eu, no primeiro momento, achei que prendê-lo podia fazer a CPI descambar e não ter mais o que fazer depois. Porque ela tinha chegado no ápice. Será que não é melhor esperar para dar uma cartada mais dura no Pazuello? Esperar o Pazuello depor? Chamar esse Van Garten depois do Pazuello de novo? Para aí, sim, se for o caso, prendê-lo lá no segundo depoimento? Primeiro tinha que ter o Pazuello. Os senadores ficaram muito putos com ele. Porque ele mentiu, mentiu deliberadamente. Ele mentiu sobre campanha, ele desmontiu sobre recursos, ele mentiu sobre cloroquina, ele mentiu sobre a ida Israel, ele mentiu sobre a compra da vacina da Oxford. Ele mentiu demais. E depois vocês podem ler matérias na fóruns sobre isso, entre lá nos Últimas Notícias ou em Política, vocês vão ver várias matérias mostrando as mentiras. Aí, no final, tudo isso aconteceu. O Renan pediu a prisão do Fábio Van Garten e chega o Flávio Bolsonaro. Eu separei aqui um videozinho para vocês também do Flávio Bolsonaro chegando e arrumando uma confusão lá com o Renan Calheiros. Vamos assistir o vídeo. Para quem não assistiu agora, veja aqui nesse Fala, Rovai. Imagina a situação. Um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como o Renan Calheiros. Olha a demoralização. A demoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Você é um vagabundo. O vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. O seu gabinete, vagabundo. Por favor, presidente. Por favor, presidente. Por favor, isso aí. Ó, foi lá o machão. Ô, vagabundo. Ele que está querendo fazer. Está querendo arrumar. Tentaram com a Bia Kicis antes fazer uma confusão. Não conseguiram. Chamaram o Flavinho Rachadinha para ir lá armar um circo. E aí acabaram com o depoimento. Estão me dizendo que iam voltar depois. Eu estou gravando esse Fala-Rovai às 18 horas e 48 minutos de Gonçalves. Então, talvez ele tenha voltado o depoimento. Mas eles interromperam por causa do escândalo do Flavinho Rachadinha. O Flavinho Rachadinha xingou de vagabundo. Tomou uma invertida do Renan. Aí ficou no deixa disso. Mas isso vai pautar a CPI. Se ele fez isso na hora que faz, toma atitude dessas, tem custo político. Quer dizer, eles estão dinamitando pontes. Eles estão acabando com possibilidades de diálogo com senadores como o Renan Calheiros e tantos outros que o Planalto podia chamar aqui. Vamos ver direito. Não vamos assim tão para cima. Eles estão chamando os leões para dentro do picadeiro. E vai dar confusão, vai dar rolo. Amanhã tem o depoimento do presidente da Pfizer. Um depoimento que espera-se mais tranquilo. Apesar de que, a partir do que foi dito hoje pelo Valgarten, vai ter muita coisa para o presidente da Pfizer responder. Ele vai ter que responder, por exemplo, como foram as reuniões com o Valgarten. Que diz que foram abertas. Até onde foram as negociações. Porque o Valgarten disse várias coisas diferentes. Disse primeiro que não negociou nada. Depois, ele está dizendo que tinha cinco escritórios de advocacia na revista Veja. Que tinha levado a negociação até o limite. Falou do Ives Gandra Martins, que tinha concordado com ele. Enfim, falou a partir das conversas que teve com a Pfizer. Falou com o Gilmar Mendes para poder ajudá-lo na compra de vacinas. Ele falou com senadores da República. Enfim, com o Randolfo Rodrigues, por exemplo. A situação dele ficou muito delicada, inclusive, para esse depoimento de amanhã. Queridas e queridos, demos aqui quase 17 minutos. 17 não é um número bom. Mas, enfim, vamos acabar aqui próximo disto. Este Fala, Rovai, eu peço de novo a vocês. Pesquisa Fórum, vai lá. Catarse no Google. Catarse Revista Fórum. Blim. Você vai cair no link. Ajuda para a gente poder fazer pesquisa semana que vem. E confirmar se o Lulão das Massas está disparadão mesmo no primeiro lugar. Então, beijos. Beijos. Era isso que tínhamos para hoje. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho